Qual que é a música que você pediu ontem pra mim no Zap, meu primo? Aquela que eu tô em cima da live, lá tomando pinga, lá, como é que chama? Aceita o quê? Aceita que dói menos! Aê, cumpadinho, nós vamos em cima de Descuteca, oi, meu primo! Sou uma cancha, Silvão! Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Oh, meu povo aqui te traz Brasil, fica fofo, com Padre Gino Esse sabe Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o que eu já tinha em casa É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Estou chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela acerteu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E aí? Aceita que dói menos Aceita que dói menos Gente, já posso parar o show? Acabou? Fechou? Posso ir embora? Já? Ah, se bater o palco Que a gente já pode ir embora Aqui Tava programado